Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, vocês sabem que eu sempre peço para que vocês possam se inscrever aqui no canal porque estamos próximos dos 34 mil inscritos, a família crescendo todos os dias. E claro, eu estou aqui sempre mostrando para vocês o meu dia a dia, contando para vocês as verdades. Doe a quem doer, porque é importante para você, principalmente, que tem vontade de morar no sítio. Que saiba que tem um lado positivo, claro, maravilhoso. A gente está realmente longe da cidade, em contato com a natureza, mas claro, tem as suas dificuldades também. E eu nunca vou parar de falar para vocês o que realmente acontece no interior, na roça, né gente? O lado bom e o lado ruim. Gente, vocês não sabem o que aconteceu essa semana aqui no sítio, tá bom? O meu pedreiro aprontou aqui e eu, claro, vou mostrar para vocês o que ele fez misericórdia. E eu fiquei assim impressionado, eu fiquei realmente em estado de choque, porque a gente coloca os nossos sonhos no papel. E quando aquilo que é sonho se materializa, bate aquela emoção, bate aquele sentimento de que a missão está sendo cumprida, tá bom gente? Vamos lá então, na parte de trás, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu dessa vez. E eu falei assim, não, não. Pedreiro, pedreiro, o que você aprontou dessa vez? Agora, já não falta mais nada. Bem, lembrando, né pessoal, o sítio, né, como vocês sabem, já não sei já em alguns vídeos, né, está à venda, né? Se vocês tiverem algum interesse aí em comprar o sítio do Ronaldo, né gente, eu não vou mais falar sobre aquele assunto. No momento certo, vocês todos vão ficar sabendo, né, o que aconteceu e o que eu tive que passar aqui, né? Mas por enquanto, vamos deixar isso, né, baixo, vamos deixar as coisas se acalmarem, né? Mas eu prometo para vocês que, no momento adequado, né, vocês vão ficar sabendo realmente tudo o que aconteceu. É, eu vou deixar para vocês aí debaixo o meu e-mail, tá bom gente? Para vocês entrarem em contato, se alguém se interessar, tá bom? Eu estou vendendo o sítio e vendo também até com os móveis de dentro da casa. Vou deixar também aí debaixo para vocês o link da parte de dentro da casa, né, para vocês conhecerem. Enfim, gente, algo também, né, antes de ir lá para trás para mostrar para vocês o que o pedreiro acabou aprontando, né, essa semana. Eu vou mostrar para vocês algo que eu já venho trabalhando já há alguns dias aqui no sítio. Olha aqui, gente, o nosso passeio aqui, o nosso caminho está quase pronto, né? Eu já coloquei já os divisores desse lado, os pezões e hoje nós terminamos aqui de cavar, né, dos dois lados, tá vendo? Cavamos desse lado, cavamos desse lado e já chegamos lá no pergolato, tá bom? Então, aí de hoje para amanhã nós vamos colocar os divisores aqui, vamos colocar a brita aqui por dentro e a intenção é plantar flores aqui dos dois lados, né? Já pedi um amigo nosso aí, que tem sítio também, para preparar umas mudas de uva para nós. Então, eu vou plantar aqui quatro mudas de uva dos dois lados. Vai ficar bem bonito realmente, tá bom? E para quem resolver comprar o sítio aqui, né, eu espero que eu venha do mais rápido possível, vai ter realmente um lugar maravilhoso, completo, que você vai ter realmente muita paz, né? A região aqui é bem tranquila, né, gente? Os problemas que eu tive aí nas últimas semanas, que vocês já acompanham o canal, ficaram sabendo, são ataques pessoais, né? Mas isso no momento certo, vocês vão ficar sabendo o que realmente aconteceu. Mas olha como ficou bonito, gente, olha que legal, eu gostei muito, né? Lá do outro lado também, nós temos, né, lá onde está a nossa fonte de água. Enfim, o lugar está ficando maravilhoso, né? Em menos de um ano, eu já fiz uma transformação enorme aqui. Claro que nada fica barato, né? Um investimento que eu já fiz aqui de mais de 200 mil reais. Não estou interessado em ganhar lucros aqui com a venda do sítio, mas estou aberto a ofertas, né? Por isso que eu nem coloquei preço no sítio, né? Tenho divulgado que realmente gastei mais de 200 mil reais, né? E dependendo da situação, da oferta que eu receber, já recebi algumas ofertas, mas não me interessaram. Fica até os móveis da casa, tá? Que são todos novos, né? E se quiserem também, eu posso negociar até o carro, tá bom, gente? Que é um Land Rover, né? Um carro importado, ano 2003. O carro está inteiro. Algumas coisinhas que tinha que fazer nele, eu já fiz. Então, você só tem que trazer a sua roupa do corpo para vir morar aqui no sítio do Ronaldo. Vamos lá atrás, então. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que o meu pedreiro aprontou dessa vez. Mas, então, aqui desse lado aqui do sítio, né, gente? Como vocês podem ver, tem bastante frutíferas, pé de jabuticaba, coco, enfim. Tem bastante frutíferas aqui, mais pé de coco, tá? Essa área aqui, ó, que fica bem ao lado da casa. A casa está aí. Essa área aqui, eu tinha separado para a gente colocar a piscina, né? Já tinha até contratado o serviço para o pessoal instalar a piscina. 4x10, então eu ia ocupar essa área toda. Nós iríamos calçar aqui essa área toda. Essa estrutura de tijolo aqui, nós vamos derrubar ela, tá? Então, a ideia é calçar isso aqui tudo, ficar bem bonito realmente. Então, o espaço é perfeito, né? Eu já não vou mais colocar a piscina, né? Porque depois do que aconteceu aí nas últimas semanas, eu continuar investindo dinheiro aqui realmente não faz sentido, né? Mas aqui, terminando a piscina, nós iríamos fazer, sabe o quê? Um caminho aqui, né? Um caminho que iria chegar aqui à nossa ponte, né, gente? Olha que lindo! Já ficou pronto? Foi isso que o pedreiro aprontou aqui essa semana, né? O nosso lago, tá bom? Olha só como ficou. Um lago de um metro mais ou menos de profundidade. Nós vamos colocar uma bomba de água aqui, né? Enfim, a ideia agora é gramar essa área todinha aqui. A gente coloca pedras também, fazer uma decoração enorme. Nós já começamos a limpar aqui a parte de trás do sítio. Ali tem a nossa quadra de areia. O Thor tá aqui, né, Thor? Ih, legal! Olha o legal, meu pai! Que coisa linda, gente! Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Olha como ficou. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. É algo que eu sempre sonhei em ter, né? Até a nossa lagoa aqui atrás. Colocar peixes, né? Enfim, imagina isso aqui tudo gramado. Ali atrás, cheio de árvores, tá? Pra quem tá perguntando, gente, o lote, ele não vai só até aqui, não, tá? Vai até lá atrás, depois daquela árvore, né? Onde está o galinheiro. Enfim, é um espaço bem grande, tá? É um hectare, 10 mil metros quadrados. Vamos estrear a ponte, né, gente? Vamos caminhar aqui na ponte. Olha só! Olha que legal! Muito boa! Gostei! Terminou hoje, né, pedreiro? Trabalhou aí até tarde e concluiu o serviço. Claro que aqui é só a parte estrutural, né? A gente depois vai pintar, né? Eu vou colocar umas pedras ornamentais, plantas aquáticas. Enfim, isso aqui realmente a ideia inicial era de transformar em um paraíso. Saímos aqui do lago, né? Aqui é uma área toda verde, que nós vamos plantar gramas, né? Plantas, árvores frutíferas também. Plantas nativas lá atrás. Ali já temos a nossa horta. Daqui a uns dias nós vamos começar a plantar. Lá atrás está o galinheiro. Enfim, um lugar de lazer, né? Se você tem vontade de ter um espaço de lazer para curtir aí com a sua família, ela seria perfeita. Música 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 Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa fonte, do nosso laguinho, né? Agora eu encher de água aqui, decorar, colocar bastante planta, colocar gramas, né? Nessa área toda. E eu tenho certeza que em breve eu vou poder fazer um vídeo mais completo, né? Já com tudo do jeito que eu sempre sonhei, tá bom? Então, quem está aqui no meu colo, né, gente, não me deixa em paz, né? É esse bonitão aqui, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã! E aí e aí? E aí... E aí... E aí...